Ai 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 ai... Alô? Poderia falar com o DJ Azim? Vai tomando o cu porra! Ai 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 ai... DJ Azim, caralho... Ai 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 ai... Ele mesmo, faz-se, faz-se a mandar de vídeo Pra ver com quem eu to na rua Ai 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 ai, quer saber se eu to comendo Ai 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 ai, quer saber se eu to comendo Ai 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 ai, quer saber se eu to comendo Bota essa puta de quarto que o carro vai comer Assim elas querem te dar Toda hora ela me liga pra ver com quem eu tô na rua Ai 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 ai, quer saber se eu tô comendo? Ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Foda essa puta, foda o caralho, foda isso com força Ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Toda hora ela me liga pra ver com quem eu tô na rua Ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Puta, ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Puta, ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Bota essa puta de quarto que o carro vai comer Assim, bota essa puta de quarto que o carro vai comer Assim, elas querem te dar Alô, poderia falar com puta Assim, elas querem te dar Toda hora ela me liga pra ver com quem eu tô na rua Ai ai ai, quer saber se eu tô comendo? Puta, ai ai ai, caralho Ai ai ai, vai tomar no cu porra Ai ai ai, DJ assim caralho Ai ai ai, ai ai, ai Obrigado.